Esse mês é um mês muito importante para nós da psicologia, da saúde mental, que é o mês da prevenção do suicídio. Conforme os anos se passam, a gente tem um aumento na taxa de suicídios, não só no Brasil, mas no mundo. E é um número que só vem crescendo, é o mal do século que o pessoal fala, as doenças psicológicas, tanto a depressão, ansiedade, todos esses transtornos. Então, é um mês importante para realmente ter uma valorização da vida, ter uma prevenção a isso, ajudar pessoas que precisam de ajuda, ajudar elas a se entender e procurar essa ajuda, porque muitas vezes elas acabam não procurando. A gente tem até alguns dados em que falam que o índice de suicídio em homens está crescendo bastante e a gente vê um reflexo disso sobre a questão de que os homens procuram muito menos ajuda. Não procuram tanto terapia, psiquiatra, remédios, alguma coisa assim. Eles só vão levando, levando e aí acaba que às vezes já é tarde demais e acaba cometendo alguma coisa. Então, é importante esse mês, é importante essa campanha, falar sobre esses assuntos, porque por muitas vezes pode ser um assunto meio delicado, mas é um assunto muito importante de ser tratado. Como eu falei antes, só cresce essa questão de depressão, ansiedade. Então, assim, cada vez mais tem que ser abordado esse assunto e não pode ter medo de falar sobre. A gente também, além de ter essa questão do gênero, em homens ter mais aumento nessa taxa de suicídio, a gente também tem um aumento na questão da terceira idade. E também é muito importante, porque eles acabam realmente ocultando, omitindo muita coisa, não procuram ajuda, acham que a vida é daquele jeito, se está ruim, vai continuar assim, mas já passou por muita coisa, isso vai continuar passando, mas, assim, é importante procurar ajuda. Quem está passando por isso não está sozinho, vocês podem procurar ajuda, nem que seja, ah, mas eu não tenho ninguém, nem família, nem nada. A gente tem vários meios, a gente tem números de centrais de comunicação, a gente tem o CVV, Central de Valorização da Vida, que é o 188, que dá para ligar, dá para conversar, procurar essa ajuda. Então, assim, também é muito importante isso. Mesmo quem, assim, não tem apoio da família ou de outras pessoas, ainda pode buscar recursos, pode buscar essas coisas, porque realmente ajuda e faz toda a diferença, ainda mais nesse século que a gente está vivendo, que é como se fosse uma epidemia, né, dessas doenças. Todo mundo conhece alguém que está passando, se não está passando, tem alguém próximo que tem ansiedade, tem depressão, conhece algum caso de suicídio, então, assim, está virando comum e não é para virar. É para a gente prevenir, é para a gente se tratar, é para a gente valorizar isso, valorizar a nossa vida. E esse mês, não só esse mês, mas o ano inteiro é muito importante falar sobre saúde mental, mas nesse mês a gente fala um pouquinho a mais. E quais são as maneiras de tratamento que essas pessoas podem estar buscando? Então, de início, são redes de apoio, em casa, amigos, família, na sociedade mesmo. Redes de apoio já ajudam bastante. A gente tem também as questões de profissionais da saúde mesmo, psiquiatras, psicólogos, enfim. A gente tem os meios de medicação, terapia, exercícios físicos, uma boa alimentação, tudo isso ajuda, um sono regulado, tudo isso andando junto, a gente consegue prevenir e ter uma qualidade de vida maior. Bom, então também é muito importante trazer campanhas de conscientização. Sim, sim, é muito importante. Um assunto sobre saúde mental, mas que não envolve apenas a saúde em si. Aqui a gente é do social, mas a gente lida com pessoas. A saúde também lida com pessoas. Então, assim, a gente em sociedade está sempre lidando com pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala em saúde, não só física, mas mental também. Então, assim, todo mundo faz parte disso. É importante essa campanha como um todo, sabe? De todo mundo estar participando, todo mundo tendo essa valorização, ajudando, buscando ajuda, incentivando outras pessoas a buscarem essa ajuda para ter essa prevenção, né?